Pra poder brincar com ele, eu acordo bem cedinho Ele sobe na cama e me frega seu vizinho Se eu peço com carinho pra pegar sua coleira Ele corre rapidinho e vai pra porta de mansinho Ele só diz rau rau e adora passear Ele pula no quintal e corre sem parar Ele só diz rau rau e adora passear Ele pula no quintal e corre sem parar Ele só falta mesmo é falar Quando eu sento pra ler, ele se deita ao meu lado Balança o rabinho, bem feliz ele é amado Na hora do almoço ele fica ao meu lado Esperando algum descuido pra pular no meu prato Ele só diz rau rau e adora passear Ele pula no quintal e corre sem parar Ele só diz rau rau e adora passear Ele pula no quintal e corre sem parar Ele só falta mesmo é falar Rau rau rau, sensacional Ter você todo dia ao meu lado Rau rau, sensacional Meu amigo, companheiro tão legal Rau rau, sensacional Ter você todo dia ao meu lado Rau rau, sensacional Meu amigo, companheiro tão legal Rau rau, sensacional T tududu